Trago pra vocês o unboxing do SF2000, um portátil bem nostálgico que imita o controle de Super Nintendo, roda vários emuladores e custa cerca de 140 reais. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita e seja bem-vindo ao Pocket Hype. Recentemente eu fiz alguns vídeos falando do SF2000, um portátil baratinho que emula alguns emuladores como Nintendinho, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive e jogos arcade. Fez muito sucesso e o meu já tá aqui. Antes da gente dar uma conferida no unboxing e review de primeiras impressões, deixa aquele joinha pra fortalecer aqui o canal, afinal nós fazemos vídeos de portátiles todos os dias. Se inscreva se você é novo por aqui, aciona o sininho também pra não perder nenhum vídeo. E se você gosta bastante do nosso conteúdo, considere se tornar um membro. Já tô aqui com o meu SF2000, vamos dar uma olhadinha na caixa antes de tirar o aparelho. Aqui tem algumas informações como a gente pode ver, mostra o aparelho, fala aqui da conexão de 2.4 wireless, né? Essa versão aqui não acompanha um segundo controle, mas eu vou receber uma outra versão e vai ter vídeo aqui no canal também. Conecta com a TV, mais de 6 mil jogos. Esse produto eu recebi por uma loja do AliExpress, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que tiver afim de adquirir o seu. Chegou aí com cerca de 20 dias. Mais informações como a gente consegue ver aqui e bora tirar ele da caixa. Abrindo a caixa a gente já consegue ver o aparelho, veio aqui num plástico, o que mais que acompanha? Cabinho USB-C, veio também aqui o cabo AV pra conectar ele na TV e um manuel. Tá em inglês, então tá fácil de entender. Então essas são as coisas que acompanham o SF2000. Bora então dar uma olhadinha no aparelho que é o que interessa. Esse aqui então é o SF2000, a qualidade do plástico me surpreendeu, eu achei que seria um plástico bem inferior, quando na verdade não é, um plástico bacana. Quando eu recebi, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o teste dos botões. Pra quem acompanha o canal sabe que eu fiz aí um react do primeiro unboxing que chegou e uma das coisas que o cara apontou é que o botão afundava. Olha pra vocês verem, o meu não afundou. Ó, não afundou. Já fiquei feliz com isso. Porque no vídeo que a gente acompanhou e outros vídeos que eu vi, botão afundava. Esse aqui não afundou. Tá ok os botões, ó. Então além dos botões de ação, ele acompanha Start, Select, um direcional bem bacaninha. Eu sinceramente gostei desse direcional. E um analógico legalzinho. Analógico bem parecido com o do Nintendo Switch. Só que eu achei ele um pouquinho mais mole. Não é muita coisa mais mole, não. Só achei ele um pouquinho mais mole. Mas é um analógico ok, tá? Não é de qualidade inferior, não. Em cima nós temos LOR. Atrás nós temos o botãozinho de liga e desliga. USB-C, cartão micro SD de 16 gigas. E aqui é a saída pra gente conectar ele na TV. Além do volume. Na parte traseira nós temos a bateria, né? Pra quem se lembra, quando eu fiz o React eu fiquei com medo de ser pilha. Mas na verdade não é. E aqui nós temos um alto-falante. Não é um alto-falante estéreo, embora seja um alto-falante ok. E bem alto. Aqui do outro lado, pra simular o alto-falante, é falso. Os buraquinhos aqui não são vazados. Então a gente tem apenas um alto-falante. Essa é a bateria dele, ó. O formato dela lembra uma pilha? Deixa eu tirar aqui pra gente ver, ó. Mas é essa aqui a bateria. É uma bateria de 1500 mAh. Então se alguém tinha dúvida se era pilha ou bateria, que agora a gente consegue ver que é realmente uma bateria de 1500 mAh. Essa é a tela inicial do aparelho. Começa a tocar uma musiquinha. E nós temos os sistemas, tá? Então, ó. Mami, GBA, GBC, Game Boy, né? GB, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, aí nós temos opções. Então esses são os emuladores que vão rodar nesse aparelho. As opções dele é bem fraquinha. Nós temos aqui, ó, Game List, Procurar. Nós temos linguagem, inglês e chinês. E o formato do vídeo da TV, tá? Então é N, T, S, C e P, A, L. A tela, ela tem um campo de visão bacana. Não me parece que tem vazamento de luz. Embora aqui tenha uma partezinha que tá um pouquinho mais brilhante do que as outras, tá? Mas não me parece que tá vazando luz, não. Testando agora a NES. A imagem tá bem bonita. Na tela de abertura me deu a impressão que podia tá vazando um pouquinho de iluminação aqui no canto. Mas é que parece que tá ok. Eu acho que era um efeito da tela ali de abertura. Mas o NES, ó, bem honesto, bem ok. Analógico funcionando também. Ó, o R também funcionando. Ele tá aqui acionado no pulo. Acho que acabou meu tempo. E o L, aparentemente, não tem nenhuma função nesse jogo. Mas nós vamos testar ele em outro jogo aqui. Ver se tá tudo funcionando ok, tá? Então o NES, ok. Era o mínimo que a gente esperava. Era que rodasse aí os emuladores legal, né? O NES aí, por enquanto, tá aprovado. Pra eu poder sair, vou apertar Start Select junto. Ele vai vir aqui nessa telinha. Aí eu tenho resume, kit, load e save. Então eu posso salvar. Tem quatro espaços pra eu poder gravar aqui o meu save. Pra sair, eu vou apertar aqui o A. E aí ele vai sair, tá? Ele vai entrar aqui nessa telinha novamente com os jogos. Aqui a gente consegue ver que tem 868 jogos de Nintendinho. Eu vou apertar o Select e ele vai voltar pra tela inicial. Testando o Game Boy Advance. E eu já devo falar pra vocês. A emulação de Game Boy Advance nesse aparelho, pelo menos de cara, deixa a desejar, tá? Ela não parece estar 100% fluida e dá algumas travadinhas de vez em quando. Ó, aqui tá ok. Mas tem momentos que dá um, sei lá, uma queda de FPS, não sei. Pode ser que seja as runs que vieram com ele? Pode ser. Eu ainda não coloquei nada. Ó, o L que a gente não tinha testado ainda tá funcionando também. Vocês estão vendo aí, né? Que a emulação de Game Boy Advance não parece ser tão ok. Eu peguei um jogo aqui que eu não tinha testado ainda, porque eu já testei alguns outros jogos. Eu vou sair aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o Dragon Ball Advanced Adventure. Bom que até eu testo o meu save, porque eu fiz um save aqui. Assim que eu recebi o aparelho, foi um dos primeiros jogos que eu testei, tá? Vou clicar aqui. Load. Olha pra vocês verem, não tá rodando legal, ó. Não tá. Pelos testes que eu fiz, e não foram muitos, porque eu acabei de receber o aparelho e já tô gravando aqui pra vocês, parece que isso só acontece no emulador de Game Boy Advance. Ó, não tá 100%. Eu vou baixar outras rumos e vou testar. Porque não era pra estar assim, né? Se a gente for parar pra pensar, ele roda outros emuladores aqui. Tem uma capacidade aí, acredito que parecida com o do GBA, né? Ó, não tá legal. Pegar drive, já roda perfeito. Tá tudo certinho. E os botões aqui, ó, devo falar pra vocês que não afundou. Diferente dos vídeos que saíram aí dos gringos, aqui o botão tá ok, não deu nada de problema. É um botãozinho até legal, lembra muito mesmo o controle do Super Nintendo, tá? A pegada desse aparelho é muito boa. Ó, pra jogos de Mega Drive, deixa eu mostrar pra vocês o som dele no máximo, ó. Ó. É um botãozinho até legal. Acho que vocês puderam ouvir aí, se meu microfone captou, né? O som é bem alto e eu vou falar pra vocês que é até de uma qualidade bem ok. Tô aqui no Street of Rage e devo falar pra vocês o seguinte, ó. Botão de pulo tá aqui no R. Tem como remapear os botões? Não tem. Dá pra jogar tranquilamente? Dá. É uma coisa que vai incomodar? Ah, não. Pelo menos pra mim, não. Pode ser que tenha alguém aí que vá se incomodar e tem que pular com o R. O Y não tem ação, o X não tem ação. O B ele bate e o A ele vai usar o especial, ó. O pulo do Sonic tava ok, os botões do Sonic tava ok, aqui não. Mas pra jogos de Mega Drive eu gostei bastante do resultado, devo ser sincero. Gostei bastante da emulação dele pra Mega Drive. Testando aí Super Mario. Eu também gostei da emulação de Super Nintendo pra ele. Ó, todos os botões estão corretos aqui, tá? Ó. No Super Nintendo tá tudo certinho, os botões. E a emulação de Mario tá ok. E pra um aparelho aí de 130, 140 reais, jogando o Mario desse jeito aqui, ó. E me lembrando muito um controle de Super Nintendo, pra mim já tá valendo muito a pena. É triste a emulação de Game Boy Advance, não está 100%. Ó, eu nem tinha ativado os quadrinhos ali e não caí, ó. Tá bem preciso. Só de conseguir jogar Mario dessa forma, ó. Então se a dúvida era se ele roda ou não os jogos de Super Nintendo com o chip especial, até roda. Mas como a gente pode ver aqui, tá muito inferior ao que deveria ser. Ainda assim, a grande maioria de jogos de Super Nintendo você vai conseguir rodar de boa aqui, tá? São poucos os títulos de Super Nintendo com o chip especial que você não vai conseguir rodar. E, assim, se você quiser jogar aqui, ó, ele tá jogável. Mas não tá 100%, né? Bem, eu não sei se isso seria jogável, né? Ele tá rodando. Eu, particularmente, não jogaria com um jogo assim. Donkey Kong. Os botões também estão todos ok. E rodando perfeitamente o Donkey Kong também, viu, galerinha? Tá lindo. Como eu disse, são os jogos de Super Nintendo com chip especial que você não vai conseguir rodar. A grande maioria vai rodar tudo muito bem. Todos os botões funcionando. Tudo funcionando certinho, ó. Eu já falo pra vocês, por 140 reais, esse aparelhinho aqui, ó, tá muito bom. É realmente uma pena. Ele não rodar legal o Game Boy Advance. Mas quem sabe a galera não crie um novo software pra ele e melhora o desempenho de Game Boy Advance. A galera sempre tá mexendo, fazendo novos sistemas. Eu não duvido. Porque isso aqui tá vendendo muito. Provavelmente alguém pode criar aí um sisteminha pra ele e melhorar o desempenho de Game Boy Advance. Mas tirando o fato de não rodar legal o Game Boy Advance e os jogos de Super Nintendo com chip especial, algo que eu já não esperava. Pra mim tá ok. Por 130, 140 reais é o melhor aparelhinho aí nessa faixa de preço. E pessoal, aqui eu tô testando ele conectado na TV, ó. Liguei na minha TVzinha de tubo aqui. Como vocês podem ver, a imagem tá bem bonita. Faltou um emulador pra gente testar, que é o emulador de arcade. Então vamos testar aqui. Eu vou apertar o Start. Como a gente pode ver, ó, tem vários Taking of Fighters. E eu vou testar aqui o último, né, daqui, dessa lista, que é o 2000. Vamos ver se ele vai rodar. Então pessoal, ó, rodando o Taking of Fighters 2000, vou falar pra vocês que, ó, a tela não fica acesa. Fica apenas uma luzinha aqui vermelha. E os comandos estão respondendo super bem, ó. Os golpes estão saindo bem fáceis. Esse D-Pad, ele lembra bastante o D-Pad do Super Nintendo mesmo. E eu gostei do aparelhinho pra jogos de luta. Lembrando que essa minha versão aqui não acompanha um segundo controle, mas eu tô recebendo a versão com controle. Vai ter vídeo e eu vou testar esse segundo controle também. Mas o que eu posso falar pra vocês desse vídeo de unboxing, review de primeiras impressões, é que o aparelhinho, por custar aí cerca de R$130, R$140, ele entrega muito e ficou devendo, na minha opinião, apenas no Game Boy Advance. Se não fosse a emulação de Game Boy Advance, que não é legal, esse carinha aqui seria completo. Mas a gente não pode perder a esperança, porque o pessoal sempre tá fazendo aí novos softwares, né? E quem sabe não melhore a emulação de Game Boy Advance desse carinha. O SF2000 é um portátil baratinho, ele entrega o que ele promete, mas não tem a melhor emulação em todos os emuladores. Alguns jogos ele não vai rodar perfeitamente, jogos de Super Nintendo com chip especial não é o seu forte, mas ainda assim é um aparelhinho honesto pelo preço. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixa aquele joinha pra fortalecer, se inscreva se você é novo por aqui, e não se esqueça de falar pra mim aqui nos comentários o que você achou do aparelho. Eu sou o Luquita e esse é o Pocket Hype e a gente se vê numa próxima. Valeu! E aí